Olha, o Esporte Campeão foi ver a comemoração do aniversário do Box 7. Olha, não teve bolo não, foi muita atividade física, muito trabalho e resistência. Veja! E nós do programa Esporte Campeão viemos aqui no Box 7 para acompanhar esse desafio de aniversário daqui desse Box. E a galera se preparou muito! O Box 7 resolveu comemorar o seu aniversário em grande estilo, com um super desafio entre os seus alunos. E o desafio entre eles foi intenso. Cada minuto é importante para conquistar a vitória e os movimentos têm que ser precisos para valer como contagem. Conversamos com um dos sócios do Box 7 e ele falou sobre o evento de aniversário. São sete anos de muita história, muitas alegrias, muitos sorrisos. E nada mais justo do que comemorar esses sete anos junto com nossa equipe, com nossos alunos. Porque a competição é o último ponto. O importante é essa alegria, essa motivação, todos juntos, todos num só objetivo. Se divertir. E é isso, é isso que faz a essência do Box 7. Temos sete anos já no mercado e queremos comemorar vários, vários e vários anos ainda. O Adriano participa pela primeira vez desse tipo de competição e está gostando do desafio. É uma modalidade que todo mundo se conhece, é uma modalidade que todo mundo incentiva, que todo mundo está aqui para ajudar todo mundo, inclusive. Inclusive eu tenho aqui a minha esposa que está competindo, o meu filho também que está competindo, a família toda. Então assim, é a parte pior, na verdade, é torcer. Dentro da arena é a parte mais tranquila, mas torcer é a pior parte. A pessoa tem que ter coração. Querido Foguete, meu amigo e irmão, desde pequeno. Aliás, pequeno Foguete sempre continuou. Tenho um carinho enorme por você. Conheci realmente Pivete, filho de um grande amigo meu, nosso querido Ramos. Valeu. Foguete, parabéns aí pelo sétimo aniversário do boxe, viu? Esporte Campeão, oferecimento SESI, pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E arte cores, impressão digital.